Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal, nesse domingo maravilhoso de sol, um sol bonito aqui na nossa região, cidade de Curuçá, no estado do Pará, e aqui eu vou mostrar nesse vídeo um pouco da limpeza que eu acabei de fazer pessoal, acabei de fazer essa limpeza aqui no pé das nossas pitais, essas pitais que são mais antigas, e aí eu quero mostrar para vocês aqui, essa pitai aqui, já começou o processo de amadurecimento, já está ficando vermelhinha, que vocês podem ver, essa aqui é a Costa Rica, tá certo? Antes eu convido você que é novo aqui no nosso canal, a se inscrever aí, deixar o seu like, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, para você que já é inscrito, muito obrigado, para você que já acompanha aqui o nosso conteúdo aqui no Youtube, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo que hoje eu mostro um pouco da limpeza que nós fizemos aqui no pé das nossas pitais, tá certo? Então pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da limpeza que eu acabei de fazer aqui no pé das pitais, essas que vocês estão vendo aqui pessoal, essas pitais aqui, são as matrizes mais velhas que eu tenho aqui, essas estão com um ano e dois meses de plantada, aqui a maioria é Costa Rica, eu tenho também aqui branca comum, eu tenho paloura, boreal red, eu tenho lá atrás uma copa de AX híbrido, eu também tenho uma pitai aí que eu trouxe ela lá da casa do amigo, que me deu essa muda, eu vou até mostrar ela aqui para vocês, essa aqui ele me deu como Golden de Israel, e aí eu fiz o enxerto dela aí na ponta, só que ela colocou um botão floral diferente da Golden de Israel, e aí a gente ficou na dúvida, consultei aí o amigo Gilberto de Oliveira, e aí ele me disse que pode se tratar de uma outra variedade que não seja a Golden, então em outro vídeo eu vou gravar para mostrar para vocês ela aí que eu acabei me enganando, achando que era Golden, mas na verdade pode se tratar de uma outra variedade, mas hoje eu quero mostrar para vocês a limpeza que eu acabei de fazer aqui, nessas nossas matrizes aqui, essas matrizes estão com um ano e dois meses, já estão produzindo, elas começaram a produzir aqui com oito meses, a Costa Rica com uma pitai bem precoce, começou a produzir com oito meses, e sempre produzindo, é uma pitai que ela nunca para de produzir, viu, nunca para de produzir, tem amigos que relatam aí que realmente a Costa Rica produz o ano todo, ela continua, claro, não é aquela produção aí de bastante fruta, não, uma fruta ali, outra lá, mas ela sempre está produzindo, né, então é uma boa pitai aí, uma boa opção aí para a gente cultivar, claro, a nível comercial, então aqui, é a limpeza, observem aqui, que eu fiz essa limpeza aqui, é, limpando as linhas, né, aqui eu tenho a primeira linha, eu tenho a segunda linha, e aqui a terceira linha, eu tenho aqui três, seis, nove, dez, eu tenho dez, é, morão plantado para os nossos pitais, mas eu acabei de fazer essa limpeza, observem, eu limpei bem na parte que a gente passa, né, que a gente anda, deixei na terra, na terra mesmo, e aqui no canteiro, é, eu coloquei a parte que nós tiramos daqui, eu fiz a capina, fiz a capina na entrelinha, e aí, não, eu não joguei todo o lixo, todo o capim aqui, eu selecionei alguma parte, e cobri, protegendo as raízes da pitai, você pode ver que está toda protegida, tá certo, e aí com o tempo, esse mato, ele vai apodrecer, e aí vai servir como uma cama protetora, na raiz da minha pitai, então, essa também é uma boa alternativa para a gente estar utilizando o mato da própria capina, como um isolante térmico, como uma proteção, aí, para as raízes não ficarem expostas, certo, principalmente, lugares onde tem animais, a galinha, por exemplo, que sempre dá uma fugidinha, e vem dar uma chiscadinha aqui no pé da pitai, descobrindo a raiz, então, sempre a gente tem que observar as nossas plantas, e ver aí, e sempre renovar essa cama de proteção, em cima das nossas pitais, que é uma boa alternativa aí, nós temos muita folha seca aqui, folha de ameixeira, lá atrás eu tenho uma ameixeira muito grande, uma mangueira, e a gente lixa esse material orgânico de lá, essa biomassa, e espalha aqui, em cima, nessa linha aqui, e aí ela vai fazer todo o processo de decomposição, e ajuda muito, ajuda muito na adubação das nossas pitais, olha só, uma copa bonita, se formando, bem cheia, cladódios com uma sanidade muito boa, você pode observar que não tem nenhum tipo de mancha nesses cladódios, cladódios totalmente saudáveis mesmo, porque é um conjunto de elementos que nós temos que observar, que aí vai contribuir para o desenvolvimento da nossa pitai, para o aparecimento de novos brotos, para o aparecimento de novos botões florais também, então é um conjunto de adubação orgânica, um conjunto do manejo, o manejo é muito importante para qualquer cultura, e a pitai não é diferente, um bom manejo, nós vamos ter um bom resultado, como nós estamos vendo aqui, plantas bonitas, sadias, vigorosas, que vão dar um ótimo resultado na frutificação aqui para a gente, tá certo? Muito obrigado pessoal, essa era a dica que eu tinha para passar hoje, mostrar o que dá certo aqui para a gente, na nossa pitai, a gente compartilha com os amigos, tá certo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.